E bom dia pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao mais, bem-vindo aqui no canal, pessoal. Bom pessoal, estou aqui em casa, tomando um café, vou tomar aqui um café. E nesse vídeo vou falar com vocês sobre a legalização, pessoal. Vou falar com vocês sobre a legalização aqui na Holanda, olha aqui, água de coco, pessoal. Água de coco, tá vendo aqui? Aqui também tem coco, gente. Vem de outro país, mas tem aqui, manteiga de amendoim, 100%. Estou tomando café aqui. Como eu falei no outro vídeo, vou mostrar para vocês, gente. Açúcar de coco, açúcar de coco. Como eu falei no outro vídeo, vou mostrar para vocês, açúcar de coco. Que vocês dizem que é caro lá no Brasil, não sei, gente. Bom pessoal, uma coisa muito importante, legalização aqui na Holanda, como é que funciona? E bom pessoal, tem pessoas que vêm lá de Portugal, brasileira, covardiana, é casada com uma pessoa que tem comendo português, e ela acha que vindo aqui, ela chega aqui e se legaliza. Não é assim que funciona. Você não se legaliza, porque você é casada com português no italiano, você vem para a Holanda, chega aqui e se legaliza logo. Não funciona assim, gente. Não é assim que funciona. Não é tão fácil como você pensa. Não. Se você é casado com português, é mais fácil você se legalizar lá em Portugal. Aqui é diferente. Aqui se você é casado com um holandês, é mais difícil ainda. É mais fácil você se legalizar se você é casado com português, com italiano, espanhol, ou se você morre junto com português, espanhol e italiano, do que você se legalizar morrendo junto com um holandês ou se casando com um holandês. Entendeu? O que eu ia falar? Eu não estou incentivando ninguém a comprar casamento, gente. É crime na lei. Eu também não recomendo comprar casamento. Eu também sou contra. Entendeu? Bom, como é que funciona, pessoal? Aqui na Holanda, se uma pessoa tem documento europeu, imagina, uma rede tem documento europeu. Tem documento de Polônia, ou República Tcheca, ou Português, ou de Espanha. Ele quer dar documento para sua esposa. Não importa se são casados, ou se morrem juntos. Aqui na Holanda, ele tem que estar aqui, ele tem que ser um residente aqui na Holanda. Para você dar documento para alguém, para eu dar documento para alguém, mesmo com o passaporte português, eu tenho que ser um residente aqui na Holanda. Tem que estar escrito na prefeitura, tem que ter o BCN Númer, tem que trabalhar aqui, tem que ter um contrato de trabalho e tem que ter uma casa. Esses cinco requisitos você tem que ter. Toda a informação que eu estou passando para vocês aqui, gente, quem me disse é o advogado. Eu falei como advogado. Eu liguei para ele e pedi para ele todas as informações. É um covadeano, tem advogado aqui, covadeano, gente. Tem um holandês e covadeano, que ajuda na documentação. Esse holandês também fala português. Mas não fala português tão bem quanto o covadeano. Tem um covadeano aqui, que ele te ajuda em holandês e em português. Ele fala português perfeitamente. Você liga para ele, você fala, Eu tenho um passaporte português, ou italiano, ou espanhol, e estou aqui em holandês, eu quero dar documento para minha mulher. Ele vai te pedir as mesmas coisas que eu falei para você agora. São requisitos mínimos para você dar documento para alguém aqui no lado. Sem esses requisitos, você não consegue dar documento para ninguém aqui no lado. Imagina, eu tenho passaporte português, eu quero dar documento para uma covadeana, uma brasileira. Mesmo que a gente possa ser casado, imagina que ou você é casado, ou você não é casado, tanto faz. Aqui no lado não tem isso. Ou vocês estão casados, ou vocês morrem juntos, tanto faz. E são os mesmos requisitos, gente. Não muda nada. Casado, morrem juntos aqui no lado, porque é holandês, é a mesma coisa, gente. União estável, gente. Muitas falam união estável. Imagina que eu sou covadeano. Eu tenho passaporte português. Eu tenho passaporte português. Eu quero dar documento para... Eu morro aqui na Holanda. Eu tenho passaporte português. Eu quero dar documento para uma pessoa. Pode ser covadeano, moçambicano, brasileiro, que não tem documento europeu. Tem passaporte de Moçambique ou de Calveiro ou de Brasília. Eu preciso estar inscrito aqui na Holanda. Eu preciso ter o BCN número. Eu preciso ter um trabalho com contrato. Preciso ter um contrato com trabalho. Se eu não tenho trabalho, não consigo dar documento para ela. Se eu, por exemplo, recebo seguro-desemprego ou seguro-saúde, não consigo dar. E se eu vivo de subsídio do governo, não consigo dar documento para ela. Se eu vivo, por exemplo, seguro-desemprego, seguro-saúde, ou se eu vivo, por exemplo, de dinheiro social, que é serviço social aqui da Holanda, que ajuda que eles dão, salário do governo, eu não consigo dar documento para ela. Para eu dar documento para ela, tem que ter um trabalho. principalmente o contrato de trabalho. Eles podem pedir para você for de pagamento, para ver quanto você ganha. Porque é o seguinte, se eu estou aqui na Holanda e eu quero dar documento para alguém, eu tenho que, gente, eu tenho que ter condições, porque eu vou ser responsável pela pessoa. Se eu quero dar documento para uma... Eu tenho que falar para a prefeitura. Olha, prefeitura, essa é a minha mulher, eu quero dar documento para ela. Então, eu tenho que ser responsável por ela. Para você dar documento para a sua esposa, afinalando, para o seu esposo, você vai ser responsável para aquela pessoa. Você precisa de meio de subsistência. Aqui é meio de subsistência, igual é em Portugal. Você tem que ter meio de subsistência. Por isso que eu pedo para você o salário, você quer saber o quanto você ganha, e o nome do troco, que é papel de pagamento, e também contrato de trabalho. Eles precisam saber que você tem trabalho, para você ter um salário para sustentar a sua esposa ou seu esposo, que ainda não tem documento. Você vai ter que, se eu quiser dar documento para a pessoa, eu vou ter que sustentar aquela pessoa, na lei do holandês, até aquela pessoa conseguir a residência do holanda, título da residência holanda, que é febrá e febronim. A partir do momento que a pessoa consegue febrá e febronim, que é título da residência aqui do holanda, a pessoa pode pedir já a ajuda do holanda, que é aquele dinheiro que é serviço social. Pode pedir os seus salários aqui, ao governo, porque a pessoa já tem o febrá e febronim. Mas antes dela conseguir febrá e febronim, eu tenho que sustentar ela, porque isso tem que ter uma casa para receber ela. Normalmente, a pessoa que tem documento europeu, por exemplo, que quer dar documento para a pessoa que não tem, essa pessoa que tem documento europeu tem que ter uma casa, e os dois tem que estar inscritos na mesma casa, e os dois tem que estar inscritos na prefeitura. Vocês vão na prefeitura, primeira coisa, eu quero dar documento para uma mulher aqui na holanda, eu ligo lá para a prefeitura e falo, olha, eu sou residente aqui na holanda, morro aqui na holanda, trabalho aqui na holanda, tenho contrato a trabalho, tenho documento português, eu morro junto com a minha mulher, eu quero dar documento para ela, ela não tem documento, ela é brasileira, é a cova dela. Aí, eu ligo para 14 a 10, falo isso, ele faz agendamento, vou lá, a gente está na prefeitura, e resolve tudo isso, eles pedem documento para levar, documento eu levo. Entendeu? Vocês são casados, se vocês são casados, você leva certificado de casamento, e central de casamento. Se vocês são casados, você leva central de casamento. Se vocês não são casados, vocês falam, só que morrem juntos, mais ou menos isso, gente. E eles tratam o processo, gente. Eles vão tratar o processo, esse processo. Só que eles vão pedir o contrato a trabalho. Você tem que ser um residente aqui na holanda, tem que ter um trabalho, o contrato a trabalho, e tem que ter uma casa. Normalmente, a pessoa quando não tem documento, ela não pode escrever na casa junto com você, sem autorização da prefeitura. Você não consegue levar uma pessoa lá para escrever na sua casa. Só com atualização da prefeitura. Então, você, quando você quer dar documento para alguém, você liga, você marca, você, um dia eles marcam, eles pedem todos os documentos, central de casamento, isso aqui, se for casado, se não for casado também, espere outra coisa. Contrata a trabalho, salário, folha de pagamento, e PCN número. Tudo bem. Você chega lá na prefeitura, com ela, e você tem que se inscrever na prefeitura. Ela vai se inscrever na mesma casa que você. Quando você morre, tem que ter uma casa, uma condição. Você tem que, você vai ser responsável por ela. Você que tem documento, quer dar documento para a sua esposa, ou a esposa quer dar para o marido, você vai ser responsável para aquela pessoa que não tem documento. Você vai cuidar daquela pessoa, você vai alimentar aquela pessoa até conseguir a documentação. é por isso que eles exigem um contrato de trabalho, salário, e também uma casa. E também, advogado é a mesma coisa, gente. Advogado, o que acontece? Advogado, você liga para o advogado, e advogado que cobra 600 euros. Mas ele resolve tudo, gente. Ele fala português também. Tem advogado que fala português. Tem alguns advogados aqui que falam português. Você liga para o advogado, tem covaliado aqui, tem contato. Você liga para o advogado, você fala, olha, eu estou aqui na Holanda, tem documento, quer dar documento para a minha esposa, o que é que eu faço? Ele fala a mesma coisa que eu falei, contratar trabalho, tem que ter um contratar trabalho, tem que ter uma casa. E esse advogado vai tratar todos os assuntos na prefeitura. Advogado vai na prefeitura, ele trata todo o seu processo, você paga para o advogado, eles cobram 600 euros. O advogado cobram 600 euros, você paga 600 euros, ele te pede os documentos, os teus documentos, documento da tua mulher. E contrato de trabalho, ele te pede o contrato de trabalho, folha de pagamento, ele pode pedir folha de pagamento, porque a prefeitura vai exigir, para saber quanto você ganha, se você ganha, ele ganha o suficiente para sustentar você e a sua mulher, que não tem documento, até ela conseguir a documentação. Então, ele te pede todos os documentos, seu documento, documento da mulher, se vocês são casados, se você tem anos de casamento seu e da mulher, então ele leva lá para a prefeitura. Ele faz tudo. Esse advogado, você paga 600 euros, ele te pede todos os documentos, ele te pede contato de trabalho, papel de salário, papel de pagamento, folha de pagamento, ele trata todo o processo, ele vai tratar todo o processo. Aí ele marca um dia, ele marca um dia, onde, ele combina com a prefeitura um dia, eles marcam um dia, onde você vai com sua esposa, com sua mulher, vocês vão se inscrever lá na prefeitura, vocês vão se inscrever na mesma casa. Entendeu? Por exemplo, essa é minha casa. Eu estou aqui morro sozinho aqui. Não, essa é minha casa, e aquela pessoa está aqui na minha casa. Aquela mulher está na minha casa. A gente morre junto, ou a gente é casado. Para a prefeitura, tanto faz, é a mesma coisa. Nós morramos aqui junto. Somos casados, não somos casados, tanto faz. Então, falo com o advogado, temos que ir lá na prefeitura, eu já estou inscrito aqui nessa casa, eu tenho que estar já inscrito, eu que sou residente, tenho que estar já inscrito aqui nessa casa. Entendeu? Eu que sou residente, já tenho que estar inscrito já nessa casa. Ela não pode inscrever. Ela só vai inscrever quando o advogado falar, vem aqui na prefeitura, x dia para inscrever com sua esposa, traga sua esposa. Aí você leva a sua esposa, ela vai inscrever nessa casa, na mesma casa, onde você está inscrito. Porque o casal tem que estar inscrito na mesma casa. Vocês têm que estar inscrito na mesma casa. Entendeu? E pode ter controle, eles podem controlar se vocês estão junto mesmo, durante o processo. Durante o processo, há sempre o controle. Às vezes você não vê, você não sabe, mas eles controlam tudo aqui no lado. Pode haver controle durante o processo, para saber se vocês estão junto mesmo. o que acontece? Quando você dá documento para a pessoa, vocês estão inscritos na mesma casa, você tem uma casa, você escreve na mesma casa, você tem o seu trabalho, tem o seu salário, tem o contrato de trabalho, e você tem documento português, já deu, entrar no processo, ela vai receber o quê? Ela vai receber um Feblar e Fernin, que é um cartão de residência, que ela pode se manter aqui. E a partir disso, ela pode trabalhar, ou ela pode pedir o sucesso do governo. Ela pode pedir o o seu salário, que é o serviço social, aquele dinheiro social do governo aqui no lado. Ela já tem direito, a partir do momento que ela ganha aquele cartão, que pode ser de um ano, dois anos, ou cinco anos. Entendeu? Que o Feblar e Fernin. Então, a pessoa, é mais ou menos assim. Para você dar documento para alguém, você tem que ter... Agora tem outra forma que você ser holandês. Quando você é holandês, você quer dar documento para uma brasileira ou uma calvardiana, aí é outro processo. Se um holandês é casado com uma brasileira ou calvardiana, casado, ou união estável, é a mesma coisa, gente. Tem união, morrer junto, casado, é a mesma coisa aqui no Holanda. Se um holandês é casado com uma brasileira, por exemplo, ou eles estão morrando junto, e ele quer dar documento para ela, aqui no Holanda, e é mais difícil o processo. Entendeu? Não é fácil, já é mais difícil. Ela tem que voltar para o Brasil ou para Cabo Verde, tem que esperar o resultado lá da embaixada, lá no Brasil, lá em Cabo Verde, tem que fazer um curso holandês, tem que saber o básico do holandês, ela tem que estudar o holandês, tem que aprender o básico do holandês. Então, é outro processo mais difícil. Ela vai lá para o Brasil, volta para Cabo Verde, espera a resposta do consulado. Até se ver a resposta do consulado, tem que fazer um teste lá, de holandês, tem que estudar holandês, tem que ser aprovado no teste. E quando ela é chamada, é que ela vem para cá. Então, o processo é mais difícil quando você é casado com holandês. Mas quando você é casado com... o processo é muito mais fácil. Mas para você se legalizar, você tem que estar aqui. Você não pode estar no Brasil. Ah, você mora aqui, você tem mulher no Brasil, você quer legalizar a sua mulher. Não. A sua mulher tem que estar aqui, gente. A não ser que vocês estão casados. Que aí você tem documento. Entendeu? Como você vai provar que você mora junto com uma mulher, você está aqui, ela é lá no Brasil. Ou lá em Cabo Verde. Ou lá em Portugal. Mas quando vocês estão casados, é outra história. Você tem documento que prova que vocês estão casados. Que ela está lá. Você tem um contrato de trabalho aqui. Tem um bom salário. Tem uma casa. Você consegue legalizar ela sim. Porque vocês são casados. Você tem um papel que prova que vocês estão casados. Você tem certificado de casamento. Entendeu? É bom que o... Que o... Que esse certificado de casamento, que é o... Aquele papel de casamento, como que fala, meu gente? É bom que aquele... Que certidão de casamento esteja em inglês ou em holandês, gente. Entendeu? É bom que seja em inglês ou holandês em postilha de aia. Tem que ser em postilha de aia. Mas isso o advogado vai te... Se for com o advogado, o advogado vai fazer... O advogado facilita porque ele te ajuda em tudo. O advogado faz tudo. Entendeu? Você não precisa fazer mais nada. O que ele pede, acabou. Se não for com o advogado, você tem que fazer tudo sozinho. E aqui o advogado cobra 600 euros. O advogado que eu conheço cobra 600 euros para te ajudar. Para te ajudar com a legalização. Muito importante, gente. Entenda uma coisa, gente. Muito importante. Se você é casado, está aqui malano, você é casado com uma mulher, a mulher está no Brasil, você tem que trabalhar aqui, tem casa, tem que voltar a trabalhar, você consegue trazer ela para cá e ela se legalizar porque você tem, gente, certidão de casamento que prova que vocês estão casados e você tem condições para receber ela aqui. Agora, morar junto, você tem que morar junto mesmo. Entendeu? Isso, no caso, se você é português, italiano, francês, ou xamburgueso, ou polaco, de Polônia, ou burguesa, porque se você tem essa porta holandês, o processo é muito mais difícil. Como eu falei, a pessoa tem que voltar para o país dela. às vezes perra um ano, dois anos, demora muito tempo, às vezes, o processo, porque eles, porque tem muito que é, eles querem saber se a pessoa vive junto de verdade, se a pessoa é casada de verdade, ou se a pessoa está fingida. Então, tem muito controle, gente. Durante o processo, tem controle, eles investigam. Você acha que eles não vão investigar? Eles vão investigar. Se de fato, vocês morrem juntos, se de fato, vocês são casais de verdade. Entendeu? Então, mesmo que a mulher está lá no Brasil, quando é casada, é história diferente. Entendeu? Porque, já tem uma união mais forte, já é, quando a pessoa é casada, já é uma coisa assim, legal. Vocês são casados de verdade. Entendeu? Já tem no papel, já é mais forte, já tem no papel. Mas, mesmo sem ser casado, você consegue se legalizar. Basta tendo os requisitos que eu falei para vocês. Escrito na mesma carta, então, escrito na mesma casa, e, ter um, controlar o trabalho, ter um salário. esse pessoal aí, tem aquela coisa, gente, que é muito importante, você tem que saber, gente, que é, muito importante, você tem que saber, que é, sendo casado, ou não sendo casado, você consegue se legalizar, da mesma forma. quem é casado, é mais forte, já é mais, você já tem documento, que prova que vocês estão casados. Quando você morre junto, você tem que provar, entendeu? Porque você tem que estar escrito na mesma carta, que você não vai conseguir se inscrever logo. Você combina com a prefeitura, um dia a prefeitura, só com a atualização da prefeitura, a prefeitura marca um dia, a sua mulher vai lá e inscreve. A prefeitura, é assim que funciona, gente. Então, esse foi o vídeo, pessoal, deixe seu like, não se inscreve no canal, até o próximo vídeo.